Nós não íamos passar o dia juntas, viu? E vamos, mãe. Mas antes quero conversar contigo. Não estou a gostar nada desse tom. Foi alguma coisa que eu fiz? Não, mãe. Não fizeste nada. Quero-te contar onde é que estou a morar. Deves estar a morar em casa da tua chefa ou em casa de alguma das tuas colegas, não é? Pareceram-me todas tão simpáticas. Não, mãe. Estou a morar com uma pessoa que se tornou muito importante e especial para mim. Chama-se Manel. Tu já tens outro homem, Joana? Parece impossível, Joana. Tu estás grávida, ainda estás casada com o Alexi e já estás a viver com outro homem. Mãe, o Manel tem-me ajudado a ultrapassar este trauma. Olha, mas tu não tens ex-juízo absolutamente nenhum. Ele é uma pessoa especial. Caramba, mas não seria mais prudente resolver as primeiras coisas com o Alexi? Se o Alexi descobre, tu já estás a viver com outra pessoa e é capaz de fazer uma loucura. Tipo o quê? Desparar contra mim e o meu filho? O filho... É porque isso ele já fez, mãe. Não é nada disso que eu quero dizer, valha-me Deus. Mãe, o Alexi não perdeu tempo em meter a Paula lá em casa, pois não? Ele ligou-me do telemóvel dela a ameaçar-me. Está bem, claro. O Alexi é homem e os homens... Tu para com isso! Os homens não são todos iguais ao meu pai e ao Alexi. Mãe... O Manuel cuidou de mim. Ele deu-me trabalho. Está ao meu lado. Protege-me. Sim. Sim, apaixonei-me. Ora, muito cedo, filho. Isto é tudo muito precipitado. E eu não tenho o direito de ser feliz. Claro que tenho. Eu tenho que viver a sofrer, é isso? Não é nada disso. O que eu mais quero... É que tu sejas feliz, por amor de Deus, mas é que... Tu ainda não sejas de uma e já estás a meter-te noutra. O que é que tu tens na cabeça? Explica-me. O que é que tens na cabeça? Bem, não queres entender, é contigo. Não íamos passar o dia juntas, filha. Eu não pedi para tu visar a terceira. Eu não vou aceitar que tragas mais stress à minha vida. Ai, por favor, não te faz embora zangada comigo, Joana. Tenta entender, caramba. Ah, eu sou tua mãe, estou preocupada contigo. Não precisas. Foi exatamente isso que tu me disseste quando eu avisei que o Alex não era boa rege e mesmo assim decidiste casar com ele. O Manel não é o Alex. Ai, não. Como é que é o Manel? Acabei de dizer. É uma pessoa honesta. Gosta de mim, preocupa-se comigo. Não pediu para eu entrar na vida dele, nem eu pedi para ele entrar na minha. As coisas aconteceram, foram acontecendo. Joana, tem calma um bocadinho, por favor, pensa. Tu estás mais frágil. Estás sensível, é natural. Estás grávida. Foste magoada, fugiste. Será que tu não estás a querer ver no Manel a segurança que não tinhas com o Alex? Fico contente, mãe. De ver que a terapia está a resultar. A terapia salvou-me e trouxe-me até aqui. E os erros que eu cometi com o Alex trouxeram-me até aqui. E fizeram-me ver que as coisas com o Manel estão a ser diferentes. São diferentes. Oh, Joana, por favor, não é altura. Tomares uma decisão definitiva, caramba. Foca-te no teu filho. Tu não ouves nada, pois não. Tu tens a certeza sempre de tudo, não é? Não, tu é que nunca me dás ouvidos. Tu não queres ouvir, se quer, sabes qual é o problema? É tu achares que sabes sempre de tudo. Só porque tiveste uma relação difícil com o meu pai. Lembras-te como é que ficavas, mãe? Lembras-te como é que ficavas quando ele te tratava mal? Não fazias nada. Ficavas calada. Eu fiz o mesmo com o Alex. Mas te juro que não volto a fazer com mais ninguém.